Olá, meus amores! No Cozino Coelho de hoje, a sobremesa é com gosto de infância. É uma sobremesa simples que minha mãe sempre fazia pra gente, tá? Que não vai leite condensado, não vai creme de leite, não vai gelatina, tá? É a famosa sobremesa de pobre ou creme mármore ou preto e branco que fica simplesmente uma delícia com essa caldinha de ameixa. Querem saber como é que eu faço essa maravilha? Vem comigo aí que eu vou ensinar a vocês direitinho esta delícia. E para começar a nossa sobremesa de pobre, gente, essa sobremesa minha mãe sempre fazia pra gente lá em casa. Eu vou usar amido de milho. Todos os ingredientes vão estar na descrição do vídeo as medidas certinhas, tá? Aqui tem mais ou menos 5 colheres de amido de milho ou maisena, né? E, gente, essa sobremesa era uma que reinava lá em casa, tá? Por ser simples e fácil, não ir leite condensado. Então, era uma coisa que minha mãe e minha avó sempre fazia. Bom, eu vou diluir o amido de milho com o leite. Vou colocar um pouquinho, mas eu separei mais ou menos umas 800 ml de leite, tá? E minha mãe fazia tudo na panela. Eu vi alguns vídeos, as meninas fazendo com leite condensado e tudo. Gente, isso aqui é pra quem não tem nada. Por isso que se chama receita de pobre, tá? Não leva leite condensado. E, assim, minha mãe fazia com água quando não tinha leite. E dava super certo, né? Esse creme. Bom, diluir aqui já a maisena, tá? Depois que eu coloco no fogo, eu vou colocar o açúcar. Aqui, açuquinha pra vocês. Ah, no último vídeo falaram do açúcar que tava sujo. Gente, é da marca do açúcar. Posso fazer nada com isso. É da marca do açúcar, tá? Aqui o açúcar. Vou colocar o restante do leite. Como eu falei a vocês, tem mais ou menos 800 ml de leite líquido. Mas pode fazer com água também, tá? Minha mãe fazia com água. Eu vou colocar uma garrafinha de leite de coco. Vou despejar. Vou deixar só um pouco de leite de coco. Mais ou menos mais de 10 ml. Tá aqui. E vamos levar essa mistura ao fogo, tá? E minha mãe sempre colocava uma colher de margarina nessa mistura. Então, eu tô fazendo do jeito que mames fazia pra gente, né? Bom, eu vou levar agora essa mistura ao fogo, mexendo, até que ela vire o mingau bem cremoso. Quando começar a ficar cremoso, eu vou mexer por mais 3 minutinhos, até que essa maisena cozinha, tá? Vamos lá levar nossa misturinha ao fogo. Bom, meninas, o segredo do creme é você mexer sem parar, pra não empelotar, tá? Como se você estivesse fazendo um mingau. Essa minha panela... Chegou a enferrujar, olha. Essa minha panela é daquelas panelas que cozinha rapidamente. Minha panelinha é novinha. Cozinha rapidamente. Então, eu não posso, de jeito nenhum, parar de mexer. Aqui a gente vai mexer até virar um mingau. Ah, uma coisa que eu gosto de colocar nesse meu creme é essência de baumilha, tá? Se vocês não gostarem, não precisa. Então, eu pingo mais ou menos umas 6 gotinhas de essência de baumilha. Dá um sabor a mais no nosso creme. Se vocês quiserem, depois que vocês separarem o chocolate com o creme branco, no creme branco, vocês podem colocar também coco ralado, tá bom? Eu ia colocar, mas eu não tenho um coco ralado aqui, então eu não vou colocar nesse aqui. Mas se vocês quiserem, pode colocar também um coco ralado. Eu vou usar como calda a ameixa, tá? Já em caldas. Bom, meninas, e quando vai engrossando aqui, eu vou conversando com vocês. Essa receita eu já tenho no meu canal. Só que é uma receita bem antiga. Foi um dos meus primeiros vídeos. Já começou a engrossar. Foi um dos meus primeiros vídeos, tá? A imagem não tá muito boa. A panela também não tá muito linda, né? Então, resolvi trazer pra vocês. Como meu marido pediu pra eu fazer esse creme, então eu aproveitei e vim gravar pra vocês, tá bom? Se vocês quiserem colocar leite condensado, pode sim. Só diminui no açúcar. Quando eu faço com leite condensado, eu geralmente não coloco o açúcar, porque eu já uso duas colheres de... Duas colheres não, porque eu já uso uma caixa de leite condensado. Então não precisa do açúcar. A não ser se você gosta de um creme muito doce, tá? Então aqui já começou a engrossar. A gente já começa a ver o fundo da panela, quando a gente faz assim, né? E assim, quando eu ver que tá bem grossinho, com aquela consistência de mingau, eu ainda continuo mexendo por três minutos pra que a maisena cozinha. Olha aí, já começa a pegar a consistência de mingau. Já começou a pegar aquela consistência de um mingau bem grosso. Olha aí. Tá vendo? E eu vou mexer aqui por mais cinco minutinhos até que essa maisena cozinha. Não se preocupe que o creme não fica com gosto de maisena. Como a gente colocou leite de coco e essência de bombilha, ele dá aquele gostinho de coco, né? E o de chocolate dá o gostinho do chocolate. Então a gente vai mexer aqui por mais cinco minutos para cozinhar essa maisena. Olha isso. Já está. Na consistência que a gente quer, mas eu gosto de misturar mais um pouquinho pra que essa maisena cozinha. Bom, meus amores, em um refatário ou em uma forma com furo no meio, fica a critério de vocês. Eu vou despejar a metade do nosso creme, tá? Que vai ser o branco. E vou reservar a outra metade que vai ser o de Nescau. Tá bom? Vou ajeitar aqui direitinho. Né? E vamos agora misturar o nosso Nescau. Bom, meu creme já está pronto. É sempre que é mais fácil. Você faz tudo de vez e depois, no último, é só colocar o Nescau. Se você não quiser colocar... Aqui é chocolatado, tá, gente? Se você não quiser colocar chocolatado, Nescau ou chocolate 50%, você pode colocar pedaço de chocolate que fica também maravilhoso. Isso é o de galo cantar. Bom, aqui tem mais ou menos, acho que umas 4 a 5 colheres de Nescau. Vou misturar tudo muito bem. Né? Ai, Lili, se eu não quiser colocar ameixa em calda, pode colocar uma caldinha de açúcar, não tem problema, uma caldinha de chocolate. Mas, o creme só fica gostoso. Ai, morando na roça. O creme só fica gostoso quando é a calda de ameixa, gente. Eu já testei com outras caldas e a melhor de todas é a calda de ameixa. Bom, meu creme de chocolate aqui já está pronto. E eu agora vou despejar por cima daquele creme, eita, daquele creme branco. Se vocês quiserem, podem fazer em taças individuais, tá? Que fica super lindo. Pra sobremesa, de final de semana, pra uma visita, fica super lindo em taças individuais. Bom, aqui, eu vou deixar esse creme esfriar pro completo, vou colocar um papel filme por cima, vou deixar esse creme esfriar pro completo, e depois eu vou colocar a calda de ameixa, tá? e vou levar à geladeira por aproximadamente umas duas, três horas. Mas eu só vou fazer depois que esse creme esfriar, tá bom? Então, vamos deixar ele aqui esfriando, e daqui a pouco a gente volta. Bom, meus amores, depois de umas duas horas na geladeira, é hora de colocar nossa ameixa em calda, né? Pra gente poder aí saborear esse creme maravilhoso. Eu esperei ele esfriar, tá bom? Total, e depois eu vim e coloquei na geladeira. Eu gosto de fazer assim com a colher, passando ao redor do refratário, porque aí ajuda a calda a entrar mais por baixo do creme. Gente, não fica com gosto de maisena. Eu sei que tem muita gente que não gosta de sobremesa com maisena, achando que fica com gosto. Não fica, tá? Fica simplesmente uma delícia. Um creme super fácil de fazer, bem cremoso, sem descondensado, sem gelatina, né? Aquela sobremesa de pobre que minha mãe fazia e a gente amava. É isso aí, meus amores, mais uma culinária. Se gostaram, não se esquece de dar like, se inscrever no canal, ativar essa bendita sineta e até o próximo Cozinhando com a Lili. Fica com Deus, beijo, beijos, que eu fui!